Ah, o meu dono é bom pra cachorro, fiel igual o nosso, os caninos Então eu, tá tudo bem, não, não posso aceitar, não é justo Claro que é, Matheus, olha aqui, é bom ter amigo pra brincar e pra reabrair Mas amigo mesmo, a gente só precisa nessas horas, nas horas mais difíceis Muito obrigada, tchau Esse aqui é o meu colo Meu colo Meu colo Meu colo Tá doida, gente, não é possível Tô na tira Compartilhar um pouquinho Tô na internet nenhuma, quer dizer, até tô, mas não tô usando Só assim, tá ligado? Mas não tô usando Vou jogar numa Tô na tira O que? Bola O que é isso? 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 Teco O que é Neto? O que é Neto? O que é Neto? Teco Tormenta Teco Tormenta Teco Teco Ele vai comer o gatinho Seu Foi Primeiro Por que? Ele está tão fofa Tem que ter uma volta? Ele é feito, é, mora dele, isso aí, sai fora, rarapeira, foge dele. Vamos ver se o player irá afimente, se recupera soon. É um jogo aqui, deve ter uma chance para a oposição penetrar. Não acredito que eles estão indo até o final para pegar a ponto. E isso realmente leva a pressão para a defensa. Um grande pass, acrós o width da frente. O que é isso? Foste no lado. Oh, é um opening aqui! Martínez! Oh, é um rato de chalice! É um card azul, ele precisa ser cuidadoso agora. E estamos no tempo de stoppage agora. Vamos ver qual diferença o changeiro faz. O que é isso? O que é isso? O que é isso? É isso? É isso. É isso. É isso. É isso que podemos descansar. É isso que vamos a dar de novo. Sebe certo! A gente corre. Estudar por quatro anos com dois anos teatro. Obrigado.